A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem caminha com passos largos não chega no destino em paz E a cada dia é chegado o início do fim O caminho estreito é pra paz e o largo de sucumbir A vida é uma só, escolha seu caminho Aqui estamos nós, lhes dando o incentivo Através do ouvido, percepção sensorial Tangível ao ponto de lhes mostrar sim É real, a mensagem da cruz Não haja feça a luz A causa primeira tem nome, se chama Jesus Por quem tudo foi feito e quem nos deu direito A esperança de um dia estar Nós sendo perfeito, profundo Maior que o mundo e cabe dentro de nós E é pra cada um daqueles que ouvirem sua voz Cada dia que passa, não é a mais e a menos Estamos perto do fim E o seu início nós já vemos por aí Dentro de cada pessoa O amor não flerta com o ódio A vida não é pódio Boas ações não mudam o mundo E isoladamente Quem a sua frente mente Pro espelho da depressão Ladrão não rouba joias Que só no peito se guarda O bem é fruto do espírito Do mal uma salva Entre a vida e a morte A bênção e a maldição Escolho a vida a ti Por dias longevos, viu? Pois nego sou perco, viu? Enganos e planos evaporam Mente rasas que não enxergam Nada além do agora Atrás do encontro com o eterno Não quero Deus só pra essa vida Eu estava ali junto a figueira Quando ele disse Siga-me Quem conhece hoje O destino que se quer chegar Quem caminha com passos largos Não chega no destino em paz E a cada dia É chegado o início do fim O caminho estreito é pra paz E o largo de sucumbir Meu Deus Quero te servir Eu quero viver Somente pra ti Meu Deus Contigo eu vou morar Meu Deus Que os bons ventos me levem 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 Obrigado.